Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, saiu ontem no canal da Growth TV, um vídeo aí do Giga e do Japamorfo treinando pernas aí rumo ao Arnold Classic Ohio 2022, faltam 7 semanas, os caras meteram treino de perna ali, o Giga falou que estava meio sumido porque infelizmente ele pegou influenza, ficou fora de jogo aí durante uns dias, ele explica, cara, quando a gente está fazendo a preparação para um campeonato, a gente está cortando calorias ali, entrando no estado mais debilitado, e isso deixa também o sistema imunológico um pouco mais debilitado e o corpo fica um pouco mais aberto aí a alguns problemas e a gente está vivendo esse surto aí de influenza louco, acabou pegando o Giga infelizmente aí, mas agora o Giga está recuperado, está de volta, está 100% e segundo o Giga ele vai dar 200% nessa reta final nesses últimos dois meses para fazer o menor possível no Arnold Classic Ohio. Nas séries finais do treino ali, infelizmente ele acabou sentindo uma fisgada na coxa, cara, que maré também o Giga, acabou sentindo uma fisgadinha ali, não foi nada sério segundo ele, não teve nada de edema, de inchaço, não limitou tanto, falei com ele aí, falou que está tudo de boa, que realmente deu mais aquela parada no treino, mais por precaução, porque afinal de contas era o primeiro treino aí, depois de vários dias parado, ele não quis muito arriscar e puxar e piorar a lesão. Mas agora ele passa os próximos dias aí tratando, fazendo fisgadinha e tal, e com certeza vai estar zerado aí para o próximo treino. Sobre o Arnold Classic Ohio, o Giga falou assim que sabe, que é uma grande experiência para ele, ele está muito honrado de estar lá, mas ele sabe que você é uma pedreira muito grande, caras muito bons aí, vários caras dos top 10 do Olympia, então é um show onde muitas estrelas de renome vão acabar ficando fora do top 10, cara, sim, a pedreira é gigante, o Giga vai como convidado, como vencedor do último Arnold Amador Overall, ganhando pro card lá, sempre esse campeão overall vai competir no Arnold Classic profissional no ano seguinte, ano passado pela pandemia não teve isso, então ele está indo agora em 2022, e a gente sabe que historicamente isso aí é muito difícil, que esse cara que ganhou o Amador no ano anterior, ele tem dificuldades muito grandes aí dentro do line-up, e muitas das vezes também quando ele vem bem aí, ajuizada meio que dá uma, vamos ver como vai ser o Giga, vamos continuar acompanhando aí, torcendo muito por ele, e eu tenho certeza que ele conta muito com a torcida de vocês. E eu só quero agradecer aqui, nosso patrocinador, a Grupo, lembra vocês aí, o Whey Protein Concentrado, 80% no site disponível lá, corre lá, faça o seu estoque, usa o meu cupom PONCHAIN, se ajuda muita gente, e apoia quem apoia o canal, já está por ali, aproveita e pega a sua queratina, CREAPURI, e lembrando mais uma vez, usa o meu cupom PONCHAIN, se ajuda muito o canal, pessoal, valeu. E por falar em Arnold Classic Ohio, recebi hoje o e-mail aqui, hein, cara, começou a abrir aqui o Pay Per View do Arnold Classic 2022, a gente sempre fala aqui da importância, né, de comprar o Pay Per View, de fomentar, de não piratear o negócio, de reforçar e fazer com que o cara que organiza os eventos entenda que é importante fazer o Pay Per View e fazer com o preço mais justo, nesse caso aqui está com o preço de lançamento, 24 dólares, olha aqui, pus até uma tabelinha aqui, durante janeiro inteiro, 24,99, 25 dólares, né? A partir de fevereiro, 35 dólares, e aí, a partir de 22 de fevereiro, uma semana, um pouquinho antes aí do Arnold, sobe para 40 dólares. Para quem quiser comprar o Pay Per View, tiver interesse aí, cara, acho que é muito legal, por quê? Você pode ver o replay, se você pode ver a hora que você quiser, se quiser pausar, você pode continuar vendo depois, você pode ver em alta quadrada de imagens, então, é um investimento que, para quem é fã, vale muito a pena, cara, são grandes shows aí, um grande evento, com muita gente boa competindo, com Ramon competindo, Então, acho que é um presente que você que curte aí, pode se dar para ver o negócio aí na televisão, cara, é sempre muito legal, e aí você vê o Pay Per View, as imagens oficiais aí na sua televisão, na sua tela grande, e ouve os meus comentários aqui na live no celular, porque teremos lives aí comentando durante todo o final de semana. Como esse preço aí de 25 vai até o fim de janeiro, talvez valha a pena esperar um pouco, aí alguns dias, para ver se não sai nenhuma promoção especial para os brasileiros. Vamos continuar acompanhando isso aí, e assim que eu tiver alguma novidade sobre algum preço, eventual preço para brasileiro especial, eu trago aqui para vocês, pessoal. O pessoal me marcou aqui nessa postagem do Dennis Wolf, cara, que está morando lá em Las Vegas, né, ó, cortando ali a lenha, esse Dennis Wolf não é fraco não, falou assim que foi o treino dele de domingo, que é cortar lenha, que nem um lenhadorzão, e aí foi fazer ali uns mergulhinhos na barra, olha lá. Depois rolou um Rosco Scott, isso aí é a academia do Dennis Wolf, é o ar livre que ele tem, ele faz ali personal training, algum pessoal convidado vai ali também, é uma academia que não é aberta ao grande público, mas eventualmente eu creio que seja possível treinar ali, se tiver o contatinho certo, cara, interessante, né? E olha só que legal, mais um reconhecimento aí da mídia do exterior, dessa vez foi o canal Nick Strength Empower, um dos maiores do mundo aí no segmento, falou, elogiou e muito o Ramon, e até citou um pouco do Horst, olha só. ...dino, or dino, it's like dinosaur, but I think this is gonna be the guy that is going to be the next big thing, I think he's gonna be the next up-and-comer, um, as far as guys that we see pushing some of the top guys in Classic, he was just fifth at the Olympia, behind Urz Kalsinski, who is also in this lineup, um, but I think this is gonna be the show where he really breaks out, the last show that he did, that Expo Pro Super Show, he looked fantastic, all the physique updates that he's posted leading into this Arnold Classic, he looks fantastic, I think this is gonna be a big momentum show for him, where he leapfrogs Breon and passes up Urz, who beat him at the Olympia, and I really think there's a good chance that we see a call-out of just Terrence and Ramon, but I also think that Marcelo de Angelis, aka Horst MD, is another one, I think a lot of these new-coming Brazilian Classic Physique guys, that is, if Horst MD decides to go with Classic instead of bodybuilding with his pro card, but I really think these guys are the future, that being said, I don't think Chris is gonna lose the Olympia this year, I don't think he's gonna lose maybe for the next couple years, I do think he will probably go on to get at least five titles, and I don't think this will be the year that he's beaten, but as much as people like to call me a Bumstead fanboy, I see a lot of really, really good talent coming up in Classic Physique right now, that I think it would be foolish to deny some of these young guys the potential that they have to one day knock out the champ. I think it's really cool to see how far the Classic Division has come, and how good some of these guys are, and how perfect of a fit some of these physiques are. And look at that moral that Ramon has, but it can really be a show that will change and change the career of Ramon, if he wins, if I get a second place very close to Terence Ruffin, for example, a moral of his will give a really good job with the judge, with the arbitrage, with the public, with everyone, and the Bumstead will become a bit more cabreiro. I want a lot of opinion on you in relation to this, if you agree with what the Nick said, that Ramon will come very well, but that he thinks that Chris Bumstead will maintain the title for a few years, tell me in the comments. I'll stay here, I'll see you in the next video, bye!